Música São 13 anos de Oralcim e hoje ela é a número 1 em implantes na América Latina. Exatamente, cara. Que bacana isso, não é, doutora? É uma história que a gente vem construindo há 13 anos, né, Carmen? Então, graças a Deus, hoje a estrutura que a Oralcim oferece tornou ela, conseguimos tornar em função disso, até pela credibilidade, pelo carinho das pessoas, por acreditar na nossa marca, no nosso conceito de trabalho, a gente tem evoluído de forma natural e hoje somos também a número 1 em implantes na América Latina. Não tem clínica no Brasil, na América Latina com a estrutura, o nosso tipo de trabalho, o nosso esquema de trabalho. Na América Latina, então, nós somos hoje também a número 1. Pois é, o que que difere ou não sim de outras empresas? Há sempre uma preocupação, diariamente, aqui na clínica mais diferente, de a gente monitorar o atendimento, dar atenção ao nosso paciente, um atendimento normalizado. Não é apenas mais uma boca, né, o paciente vem aqui, a nossa intenção é cuidar dele, né, desde o início ao fim e depois do tratamento, fazendo suporte, quando necessário, quando possível. Então, isso, esse atendimento humanizado, o tratamento com qualidade, a tecnologia empregada para o tratamento com implantes dentários, ou todos os tratamentos, especializados, profissionais especializados, cada um em uma área. Então, nós temos diversos na nossa clínica. Hoje, o paciente que vem para a Oral-Sim não precisa ir em nenhum outro lugar. Faz todo o tratamento aqui, desde o mais simples tratamento, como se fosse uma limpeza, até tratamentos avançados em implantes dentários, né, então, por que que a gente consegue fazer isso? Porque a estrutura da clínica permite. São quantas clínicas hoje no Brasil? São 100 clínicas, também é um marco histórico para nós, né, que nós atingimos agora no fim do ano, 100 clínicas Oral-Sim no Brasil. Então, a Oral-Sim tem expandido muito, crescido muito, uma expectativa muito grande para até o final do ano, quem sabe, até dobrar essa marca, né, se Deus quiser, a gente consegue atingir. E a Oral-Sim também, ela trouxe, ela deixou a odontologia, uma odontologia de qualidade ao alcance de todos, não é, doutor? Também. Nós fazemos com que o tratamento odontológico de alto nível, de alto padrão, seja acessível a todos, com qualidade, né, com atendimento humanizado. Sem perder a qualidade, não é? A qualidade para nós é uma obrigação. Claro. Então, para tornar isso, é um trabalho árduo, difícil, que a gente vem construindo e mostrando ao longo desses anos que realmente a gente consegue. Nosso formato de trabalho é muito interessante, é muito bacana, por isso que nós estamos, que eu estou também nessa rede de clínicas, faço parte dessa família, dessa grande família e graças a Deus, vem crescendo muito e é uma satisfação muito grande fazer parte. E, inclusive, elevar esse nome, né, pelo que veio do Paraná, que eu já tenho 20 anos de experiência. O que trouxesse a Oral-Sim para o Rio Grande do Sul, né? Nós estamos aqui em Porto Alegre há dois anos, né? Temos também unidades um pouco mais antigas aqui em Caxias do Sul, Santa Maria, né, com outros profissionais, né, já estamos evoluindo. Vim, trouxe a unidade aqui da Auxiliadora, recentemente abrimos a unidade aqui da Zenha. Nesse último ano abrimos em Bento Moçalves, tem projetos por algumas cidades em volta já, logo, logo a gente vai estar falando sobre isso aqui no seu programa. E, graças a Deus, em função de estudo, pela percepção, pelo carinho e pela credibilidade que a gente consegue levar, é com responsabilidade com todos os nossos pacientes. É, até porque se as pessoas recomendam e ela também, a grande propaganda é o boca-a-boca, que é a satisfação do cliente, não é? É porque o cliente sai satisfeito daqui. Perfeito. Ele chega aqui, encontra tudo o que ele precisa e sai satisfeito com a qualidade, com o atendimento, com tudo, não é? Sim. Hoje a gente conta com o centro angiológico, a estrutura da clínica. Falando um pouquinho da estrutura, né, Carly, por que isso impressiona? Vocês têm uma estrutura grande aqui, não é? A clínica aqui da auxiliadora tem mais de 400 metros, da Zenha tem mais de 1.000 metros. Mais de 1.000 metros? Mais de 1.000 metros, tem estacionamento, né? Dispomos hoje de centro cirúrgico, um centro adaptado para isso, onde a gente pode fazer tratamentos avançados, implantes nervários, com sedação, principalmente para aquele paciente que tem ansiedade, que tem medo de fazer o tratamento com implantes ou qualquer outro tratamento. Relato na cadeira, então a gente consegue trabalhar com isso, o centro cirúrgico permite isso, adaptado para isso, não é em qualquer consultório que é possível fazer isso, tem que ter uma especificação, nós temos isso. Temos centro radiológico, então o exame inicial do paciente é feito na clínica, então ele não perde tempo indo em outro lugar. O atendimento, o tratamento é feito todo na clínica, como eu havia falado, todos os especialistas a disposição do nosso paciente aqui, dá um tratamento simples para um tratamento avançado, implantes, próteses, todos com especialistas, inclusive mestres e doutores no nosso baroclínico. Isso é fantástico, a gente tem evoluído muito também nessa questão, a gente tem agregado muito valor com os profissionais. E claro, essa credibilidade a gente vem ganhando com o tempo, são 13 anos de oral, sim? 13 anos. Sim, ninguém fica 13 anos no mercado atual, não é? Exatamente. Principalmente no crescimento, assim. O crescimento, ele foi seguro, um passo de cada vez, não foi um crescimento vertiginoso, por isso que são 13 anos, o Brasil começa a ouvir falar de oral sim, de uns 3 anos para cá, então a gente tem mostrado que o nosso crescimento é sólido, a gente veio para ficar e evoluir junto com as pessoas que fazem parte hoje da nossa família, da nossa rede de clínicas. Pois é, hoje nós estamos aqui na clínica da Marcelo Gama, da auxiliadora, e aqui em Porto Alegre são dois pontos muito estratégicos, não é? Porque você se pega ao lado de cá, o pessoal da Zona Norte. E a parte mais central, né? Onde tem acesso para o pessoal que vem. Todo mundo tem acesso ao auxiliador. Exatamente, hoje é fácil ir na oral sim, nós estamos aqui na auxiliadora, é na rua Marcelo Gama, né? Pertinho da Perimetral, pertinho da Cristóvão Pulou, um pouco fácil acesso também, mas principalmente na João Pessoa, que hoje o acesso para ali é muito fácil, o ônibus está sendo um próprio, é uma clínica maior, mais estruturada ainda do que esta, essa que tem já 400 metros, é que ela tem mais de mil metros, então, pela localização, uma facilidade de acesso, naturalmente a gente teve que escolher um pouco maior. Sem falar no conforto com o que vocês recebem os pacientes de vocês, não é? Sala de espera, só para você vir, já vai se impressionar com a nossa sala de espera, é confortável, climatizado, ambientes climatizados, sala de avaliações. Sabe que esse dia eu estava te esperando para gravar na sala de espera e eu vi uma cliente comentando para a outra, ela disse assim, eu tenho hora às 13h30, isso era meio-dia e 30, que é o horário que eu grava aqui, eu tenho hora às 13h30, mas eu vim antes, porque é tão bom ficar sentada aqui, que é a hora que eu vou descansar, dos filhos, então eu vou tirar para descansar aí, e realmente é isso, porque ali é um relax, não é? É o momento de espera, para o atendimento. Eu estou assistindo a TV, com todo conforto. E isso que é impressionante, né? Antigamente a gente ia na cadeira do dentista, numa sala de espera, a gente falou, poxa, eu vou esperar, o atendimento, o barulhinho do dentista, aquela coisa que gera ansiedade, e a gente vê aí que hoje mudou, né? Com certeza. Essa nossa cliente gerando esse tipo de comentário, de contato. É, eu achei muito curioso, sabe? Porque ela disse, eu tenho só às 13h e pouco, mas eu estou aqui porque eu já vim para descansar. Eu estou aqui descansada, tranquila ali, esperando o atendimento, isso é fantástico. A Oralcine tem mostrado que a odontologia mudou. Com certeza. Então não é mais aquela dificuldade de alguns anos. Hoje é muito mais fácil, muito mais tranquilo fazer o tratamento odontológico. Hoje não existe mais dor, não é? Não existe mais dor. Não existe mais dor. Não existe mais dor. O tratamento com implantes dentários, principalmente, que envolvem cirurgias avançadas e tal, não existe mais. As técnicas anestésicas, as técnicas cirúrgicas, o controle pós-operatório. E inicia-se, claro, com o pré-operatório. Antes de se fazer tudo, a gente prepara o nosso paciente. E esse apoio é fundamental. Exatamente. Então isso muda muito, né? Essa atenção, esse cuidado, tem nos feito acreditar que a Oralcine tem muito evoluído ainda. A Oralcine tem mostrado que estamos no auge hoje. Com certeza. Nos atendimentos odontológicos, em termos de tecnologia, em termos de pessoal, de colaboradores. Então, é fantástico. Eu fico muito satisfeito em poder trazer também, e fazer parte da Oralcine. Com certeza. E trazer essa Oralcine para aqui, para o Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. É isso aí. Você não conhece ainda a Oralcine? Tem que vir aqui conhecer, porque a Oralcine, além de toda essa tecnologia, se preocupa com o lado humano, com os profissionais, com o apoio ao seu cliente, e também oferecer o máximo de conforto aos seus clientes. Dois endereços aqui em Porto Alegre, não é? Um na Marcelo Gama, esquina com a Marquês do Pombal, e outro na Avenida João Pessoa, na Zenha. Muito obrigada por hoje. Parabéns ao aniversário da Oralcine. Obrigado. Que venham muitos e muitos anos, e semana que vem é claro que a gente volta direto daqui.